O que é a relação? E ao meu ver, só há três dias de paixão Três dias a descobrir Três dias mais que amor, não Tudo mais que três dias Só para a obrigação Três dias de paixão Mais que três dias, não Três dias de paixão Mais que três dias, não Mas eu quis explicar Foi difícil entender Vendo que tu não querias ficar Também não te quis prender Foi então que tu perdiste Era a melhor solução Mas para mim, eu sei, é triste Só há três dias de paixão Três dias a descobrir Três dias mais que amor, não Tudo mais que três dias Só para a obrigação Três dias de paixão Mais que três dias, não Três dias de paixão Mais que três dias, não Só para a obrigação Só em tempo pudeste ver O que era a relação Pois que eu saiba E ao meu ver, só há três dias de paixão Três dias a descobrir Três dias mais que amor, não Tudo mais que três dias Só para a obrigação Só para a obrigação Três dias de paixão Mais que três dias, não Três dias de paixão Mais que três dias, não Mais que três dias, não Três dias de paixão 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 Três dias de paixão